Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, tá? Pessoal, o nosso vídeo de hoje, não fique triste comigo, eu vou... Apresentando pra vocês uma coisa, certo? Vamos lá. Será, será, eu disse, pessoal, que essa placa-mãe aqui... ...da Beidreou Sok, ou seja, que essa placa-mãe aqui... ...da IPX-180-0E2. Aqui, eu tô vendo aqui esse modelo aqui da placa, tá? ...IPX-180-0E2. Só que aqui também já tem um modelo da 15-EZ8-011-200. ...só aberto, gira essa placa, pessoal. Isso aqui é uma DDR3. E pode perceber de uma coisa que nem entrada de 12 volts ela não tem. Mas é uma das conexões dela aqui, ó. PS2, USB 3.0, HMI... Será que isso aqui sobe 8 gigas? Será? Vamos testar agora. Vamos ver se ela sobe 8 gigas mesmo. Vamos ver se é só conversa ou se ela sobe mesmo 8 gigas. Vamos lá. Vamos ver se ela sobe 8 gigas mesmo. Vamos ver. Isso é só conversa. Ligou a fonte. E ligou a placa. Vamos para trás do computador. Vamos ver se ela sobe 8 gigas. Vamos lá. Vamos ver. Vou colocar aqui. Mouse. Vamos ver se é só conversa ou se ela sobe 8 gigas mesmo. Vamos ver. Vamos ver se é só conversa. Então, eu tô aqui. Avançada. Configuração. A configuração da CPU. Tá. Configuração da CPU. Então... chipset sim, pessoal ela sobe 8 GB de RAM pessoal, tá aqui, ó memória total 8192 MB DDR3L tá bom, placa mãe sobe perfeitamente tá e como sou uma pessoa que ajudo vocês, de todas as maneiras que eu puder ajudar eu vou te mostrar a memória que sobe 8 GB em qualquer placa DDR3 desse tipo de modelo, pessoal, é isso mesmo, eu vou desligar aqui a máquina e vou mostrar pra vocês compra essa memória certo compra essa memória compra essa memória aqui, ó tá só comprar tá bom tá aqui, ó ó o modelo dela aí, pessoal ó deixa eu focar mais a câmera IPQ 8 GB 1333 MHz DDR3 SO tá bom é o VTQ 13 T3 S8 G1 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 6C ó o modelo dela aí, ó só comprar 8 GB de RAM que só a câmera tá mostrando revelando pra vocês a memória que vocês comprar, tá beleza tá aí o vídeo espero que tenha ajudado você e tirado todas as suas dúvidas meu canal do YouTube é isso revelando pra vocês todos os segredos de arte se inscreva no canal compartilha Alexandre o Grande e até a próxima e até a próxima